Hoje eu vou falar sobre o livro O Retrato de Dorian Gray, de Oscar White. Eu sou a Mariana e vim trazer mais uma indicação de leitura aqui para o Na Biblioteca. Eu tenho um perfil no Instagram, o arrobaonideslivro, no qual eu comento os livros que eu leio. E eu queria aproveitar para agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez participando do Na Biblioteca falando desse assunto que eu adoro. O Retrato de Dorian Gray é uma história fantástica e filosófica que causou muito barulho desde o seu lançamento. Ela foi considerada imoral e escandalosa pela sociedade da época, principalmente por conta das insinuações homossexuais encontradas no texto. O próprio autor chegou a ser processado e preso por se relacionar com outros homens. A vaidade e o desejo pela eterna juventude estão entre os principais temas do livro. A beleza de Dorian inspira um artista a pintar seu retrato e é a partir do resultado da pintura que ele toma consciência da sua perfeição física. Influenciado pelo personagem Lord Henry, ele passa a viver uma vida desregrada, egoísta e preocupada apenas com o próprio prazer. A fixação de Dorian pela própria imagem é tanta que em um certo momento ele diz que entregaria a alma ao diabo em troca de permanecer belo e jovem como no fatídico quadro. E isso acaba acontecendo. O Dorian verdadeiro, apesar da vida viciada que leva, permanece com a aparência intacta, enquanto o retrato, escondido num quarto fechado, envelhece em seu lugar e revela a podridão da alma do protagonista. Essa obra foi publicada pela primeira vez em 1890 e eu estou aqui quase 130 anos depois falando sobre ela, o que prova a imortalidade dos grandes clássicos da literatura. Essa história já foi adaptada várias vezes para TV, cinema e teatro e com certeza esse é um dos meus livros preferidos e de muita gente também. Quem ainda não leu o retrato de Dorian Gray tem a sorte de encontrá-lo aqui na biblioteca do clube. Essa foi a dica de hoje, logo mais eu volto com outra. Tchau e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho